é isso aí galera vamos tirar uma dúvida aqui que todos têm né todos têm pouca gente sabe eu acho que ninguém sabe quantos metros será que tem aqui o cruzeiro de alagoas que todo mundo sobe todos os anos né todos os anos o pessoal sobe aqui né vem pagar as penitências e muitos não sabe quantos metros são subido aqui para pagar os pecados né e o pessoal faz aí as promessas para pagar e é toda semana santa de todos os anos pessoal vem aqui pagar cumprir as promessas né subir aqui no cruzeiro então vamos saber né quantos metros o cruzeiro tem quantos metros o pessoal que sobe o cruzeiro quantos metros o pessoal sobe de altura vamos lá vamos subir é isso aí galera vamos chegar lá perto vamos chegar até a cruz para tirar essa dúvida aí dos internautas quantos metros será gente que tem o cruzeiro aqui de alagoas próximo ao poço dantas próximo ao poço branco quantos metros tem gente quem sabe vamos ver se vocês sabem quantos metros tem a o cruzeiro né essa serra que chama cruzeiro popularmente chamada de cruzeiro vocês já sabem vão comentando aí nos comentários vão comentando aí vão dizendo viu vamos ver quem acerta quantos metros que tem o cruzeiro do poço branco vamos dar um 360 para mostrar aqui para vocês ao os arredor dessa serra do cruzeiro olha gente um matinho ali um negocinho bem verdinho que interessante gente o que é isso nossa é o mandacaru mas mas é muito verdinho gente como se fosse pintado é pintado que interessante gente então aí gente estamos aí para dizer quantos metros que tem o cruzeiro e alguns mais espertinhos já sabem mais ou menos quantos tem viu mas já já a gente dá resposta vão respondendo aí enquanto a gente vai fazendo interessante essa imagem ali né gente daquele mandacaru ali depois o pessoal comenta aí se é o que é aquela imagem ali se é um mandacaru que eu tô vendo tô com meus óculos aqui mas meus óculos não tá muito bom não viu olha aí foram colocadas mais cruzes né mais cruzes em uma duas três né deixa eu ver se tem mais alguma outra outra aqui para baixo aqui no cruzeiro tem outra para baixo né tem uma bem aqui na subida então quem já sabe quantos metros tem gente e aí ali ali o poço danta poço branco vamos dar mais um contorno parece que tem uma cruz caída aqui gente olha a cruz caída aí ó vamos dar o contorno né vamos tirar o zoom olha aí a serra do cruzeiro aí visto aí diferente viu a visão diferente aí da serra do cruzeiro olha o pôr do sol vamos tirar uma foto desse pôr do sol e gente e aí quem sabe quem já sabe mais ou menos algum espertinho aí que já sabe mais ou menos quem foi esperto né já vai saber mais ou menos a resposta quantos metros de altura tem a serra do cruzeiro aqui que faz parte de alagoas olha lá já lá então gente vamos revelar agora né quantos metros tem de altura vamos revelar com uma precisão mais ou menos viu não muito precisa mas eu mas pelo menos vamos ter aí uma ideia mais ou menos quantos metros tem a serra do cruzeiro beleza beleza olha aí vamos chegar um pouco próximo agora vamos nivelar estamos no cruzeiro viu vamos nivelar aqui com a cruz principal né para dizer quantos metros mais ou menos tem a serra do cruzeiro aqui em alagoas tradicional serra que todos os mundo todo mundo sobe todos os anos é que fazem as suas penitências né faz suas promessas para subir aqui todos os anos então vamos revelar agora viu é exatamente gente eu vou dizer mais ou menos quantos metros é gente são são mais ou menos sem querer arriscar muito o drone são uns 90 metros de altura viu gente que o cruzeiro tem então quem disse aí mais ou menos quantos tem né quem chutou é mais ou menos isso aí viu gente muita gente pensava que era 100 mas não é 100 não dá mais ou menos uns 90 metros de altura ok quase mas não dá 100 não ok beleza obrigado aí a todos que que assistirem que gostarem dos vídeos acompanhe no no youtube valeu olha o rio ali ó ainda tem um pouquinho de água no rio né show valeu